Fala galera, bem-vindos de volta a mais uma aula do canal do Professor Valentim, sou eu. E eu estou aqui para te trazer mais conhecimento, humildemente, se você me permitir, é claro. E você que está de passagem pelo canal, se puder se inscrever, me dar essa ajuda, eu vou agradecer muito. Porque o canal está crescendo, está crescendo até bem. Mas eu queria chegar a mais pessoas para melhorar até a qualidade desse material produzido. Já evoluímos muito, se vocês olharem os primeiros vídeos para esse, já melhorou bastante. Mas a gente quer sempre fornecer o melhor para quem está assistindo. De toda forma, eu espero que gostem. Eu vou aqui trabalhar com uma coisa básica que os alunos têm muito problema e dificuldade, ainda mais em final de ano. Logaritmo. Eu não vou trabalhar logaritmo todo, propriedade, não. Eu vou falar o básico do logaritmo. Que o aluno se entender esse básico, todo o resto funciona muito melhor. Eu, particularmente, aprendi logaritmo no final do ano letivo. Aprendi sozinho, praticamente. Nem caiu na prova, porque o professor não estava muito preocupado em dar o conteúdo todo. Eu ia fazer uma prova que caía logaritmo, então eu precisei correr atrás. E quando eu vi, eu achei bem tranquilo, aquele primeiro contato inicial. Mas o que me ajudou a achar tranquilo foi entender o seguinte. Logaritmo pela definição, como resolver o logaritmo. E entender que o logaritmo, a função logaritma, é o inverso da função exponencial. E no final das contas, uma coisa acaba virando a outra. Então, quando eu transformava logaritmo em equação exponencial, minha vida melhorava. E eu entendi o que eu estava fazendo. Olha só. Log de 16 na base 2. A gente tem que entender o seguinte. Eu não sei o resultado disso aqui. Beleza? Então, eu vou fazer a onda. O que é fazer a onda? Então, eu vou fazer a onda. O que é fazer a onda? Olha só. 2 elevado a x igual a 16. Essa é a ondinha. A onda do sucesso. A onda do momento. E aí, olha só. 2 elevado a x igual a 16. Equação exponencial. O aluno já tem mais facilidade. Por quê? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Tantas vezes, vai ter que dar o quê? 16. É isso. Fatorando o 16, decompondo em fatores primos. Uma aula que eu trabalhei aqui. Eu vou fazer aqui no canto. Dá por 2 que dá 8. Dá por 2 que metade é 4. Metade de 4 é 2. Metade de 2 é 1. 2 à 4. Aqui, então. 16 é 2 à 4. Quanto é o x para que dê 16? 4. Então, a resposta desse logaritmo é 4. Ah, Valentim. Eu acho que eu entendi, mas não sei. Eu quero pisar no chão. Eu quero firmeza. Então, você vai ter sua firmeza. Olha só. Mesma coisa aqui. Chama de x. Faz a ondinha. Onda, onda. Olha a onda. Olha aqui. 3 elevado a x igual a 27. 3 elevado a x igual a 27. 3. Pode fazer que está com o tempo. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 3 elevado ao cubo dá 27. Ou seja, x é 3. Está melhorando, hein? Está melhorando. Vamos mais uma? Vamos a mais uma onda. Olha só. Olha só. 5 elevado a x é igual a 25. Essa foi fácil, Valentim. Vamos lá. 5 elevado a x igual a 25. 5 vezes 5, 25. Ou seja, o x só pode ser 2. Olha esse primeiro momento aí. Olha aqui. Que legal. Porque uma vez que você consegue entender logaritmo pela definição, que é isso aqui, todas as propriedades ficam melhores de se perceber. Então, esse é o básico. Esse aqui é o chão do logaritmo. Entende isso. Ah, tem aquele monte de propriedade, aí você quer só entender aquilo lá, e o básico você não sabe. Comece a entender isso, dá uma olhada que os primeiros exercícios do seu livro, você vai conseguir resolver com isso. E aí você vai atrás de mais. É um passo de cada vez, gente. É evolução. É um jogo. Você não consegue chegar no último chefe do jogo quando você começa. É muito difícil. Você precisa o quê? Se preparar, evoluir. Isso aqui é o level 1 do logaritmo. E aí você precisa estar bem nele para passar para o próximo. Vem para cá comigo. Olha só. Log de mil. E não tem nada aqui, Valentim. Você me enganou. Agora eu vou reprovar. Não vai. Calma. Logaritmo decimal. Significa que quando não tem nada aqui, a base é 10. Quando não tem nada aqui, a base é 10. Vai ter onda também. Relaxa. 10 elevado a x igual a mil. Olha que legal. Essa aqui é até uma das mais fáceis. Por quê? 10 elevado a x igual a mil. Potência de 10 é só contar os zeros. Que bonitinho. Se o mil é 10 ao cubo. Ou seja, quanto é o x? Olha que legal. x é 3. Show de bola. x é 3. Logaritmo pela definição. Faz com calma. Pega aqui o logaritmo. Iguala a x. Faz a ondinha. Monta a equação. 4 elevado a x igual a 64. Senta. Pega um café e vai. 4 vezes 4. 16. 16 vezes 4. 64. Quanto vale x? 3. Isso aqui é 4 ao cubo. X igual a 3. Ah, Valentinha. Esse aqui eu nem consegui, não. Faz assim, ó. 64 e divide por 4 até não dar mais. Isso aqui não é fatoração, tá? Isso aqui é fatoração, mas não é em números primos. Eu estou decompondo em função do 4. 64 dividido por 4 é 16. Dividido por 4 é 4. Dividido por 4 é 1. 4 ao cubo. Tá aqui. E esse grandão aqui? Bota o x. Faz a onda. Monta a equação. Que fatora? Vai ser sucesso. Você vai ver. 1024. Se você dividir por 2 até não poder mais. Esse aqui é grande, né? Vou colocá-lo aqui. Ó. 1024 por 2. 512 é a metade. Cuja metade é 256. Cuja metade é 128. Eu falei pequenininho porque ele é grande. Cuja metade é 64. Cuja metade é 32. Cuja metade é 16. Olha a música. Metade de 16 é 8. Eu vou fazer até aqui, ó. Metade de 8. Olha como é que ele é. É 3. É 4. Pensei no cubo. Metade de 4 é 2. Metade de 2 é 1. Então, olha só. Até o 8 eu tenho 3, né? Até aqui eu tenho 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, 2 a décima. Eu aconselho todo mundo que vai mexer com potenciação, com logaritmo, a fatorar 1024. Porque a maioria das questões usa a potência de 2 e você vai saber todas elas. 2 a 9, 2 a 8, 2 a 7, 2 a 6. E é isso aí. Me diz. Muito difícil a definição de logaritmo. Ah, eu vou desistir. Eu não gostaria que saísse essa palavra da boca de vocês. A desistência, ela te acostuma a sempre desistir. Aprenda a lutar. Vai atrás do que você acredita. Vai atrás dos seus sonhos. Eles são seus sonhos. Ninguém vai correr atrás deles por você. Pode ter certeza disso. Beleza? Obrigado por ter ficado até aqui. Bota nos comentários. Fique até o final. Eu não desisto. A vitória é minha. A vitória é nossa, na verdade. Valeu? Muito obrigado. E até a próxima. Valeu! E até a próxima.